Eis aí o deck de combo esquecido pela OCG Fala aí, Grilk, e bem-vindos a mais um vídeo de discussão Barra deck profile, barra combo tutorial, barra tua mãe, é minha E bem o T na caruda, né, maluco brabíssimo Fala aí, Grilk, e bem-vindos a mais um vídeo E hoje a gente tá aqui pra discutir Lunalite, cara Lunalite que é um deck que eu gosto bastante E que eu imagino que muitos de vocês devam sentir falta E esse vídeo aqui é mais pra trazer qual seria, na minha opinião, a abordagem mais eficiente Pra você ter com o Lunalite no mais recente metagame do Yu-Gi-Oh! Então vamos lá, sem perder muito tempo Eu vou explicar um pouco a estrutura do deck e como ele funciona de maneira geral Como muitos de vocês já sabem, o Lunalite é um deck de combo E o principal combo dele envolve comprar a Kaleidotic e a nossa Lunalite Tiger Certo? Essas duas Uma, ela dá foolish burial de um monstro Lunalite do seu deck Que você tem dois alvos, no caso, que é a Emerald Bird e a Yellow Martin Que é o seu principal alvo E a sua Lunalite Tiger, ela recicla, né? Ela recicla não, ela revive os Lunalites do seu Grave Não sendo o Once Per Turn Então a ideia do deck é basicamente você ficar lupando a Lunalite Tiger Pra acessar tanto os seus links quanto os seus Rank 4s E através disso chegar em jogadas muito, muito fortes E combar, basicamente Dentro, então, da estrutura do deck A gente tem as três Kaleido As três Tiger Uma Martin só Eu sei que o normal geralmente usa dois Mas eu tenho testado com uma Martin só E principalmente pelo deck ele ser bem popular É muito difícil você levar interação na Martin Na maioria das vezes quando você leva interação É, por exemplo, em forma de Khaled E a Khaled no meio do jogo só que ele você vai levar E é bem, assim, é bem esquisito E não faz muita coisa, sendo bem sincero, certo? Se você levar uma Khaled Significa que passou alguns turnos já Então você já deve ter um setup suficiente Pra tentar jogar de outras formas Mas a segunda, com certeza, é o número mais ideal É o número seguro pra você usar a Yellow Mark E a Emerald Burge, só porque você consegue É um alvo alternativo, né? Caso você já tenha a outra E você queira fazer algumas jogadas esquisitas E você pode enviar ela com a... Da Foolish enviando a Emerald Burge Porque ela tem esse efeito de poder... Se eu não me engano, ela revive um Lunalite banido Exatamente A Martin, quando ela é enviada pro cemitério por efeito Ela busca, né? A sua Serenade Dance Ela busca uma Spell Trap Lunalite E a Emerald Burge, ela recicla um monstro banido Então você tem essa versatilidade, né? De Foolish Burial nesse quesito E então você tem cinco rotas, né? Que são as suas Tanks e as suas Foolish Burial Goods Que ela tem também dois alvos Assim como a Tiger tem dois alvos A Kaleido tem dois alvos A Foolish Burial também A Serenade Dance Que é um Teleport, né? Que descarta uma carta E a sua Perfume Que é o seu melhor Extender no deck De longe, é um dos seus melhores Extenders no deck E também é uma Rota no Grave Que também não é um Super Turn Que também é bem forte Em seguida a gente tem os três Bricks Que na minha opinião são bem necessários esses dois E o terceiro ele é bem opcional Depende do que você gosta de usar ou não A gente tem o Zephyrus E o Singing Lannius Pra o seu combo Usando os seus dois Forces Tricks E o Raider's Wing Ele é a minha última opção Eu gosto do Raider's Wing Mas eu considero ele bem mais eficiente Na variante de Phantom Knight Que inclusive Se vocês tem interesse De eu trazer a variante De Phantom Knight Comentem aí embaixo Porque quem sabe Eu não trago também Eu vinha testando no começo do ano Dei uma parada E agora eu tô voltando A pegar um pouquinho no Luna Então se vocês quiserem Eu trago sem problema nenhum Nossa Engine G Destiny Hero Que é o basicão, né? Você tem a opção Sinceramente Você tem a opção Tranquila De colocar o Malicious No lugar desse Dasher E o Denial Caso você não consiga Colocar esses dois por algum motivo Queira montar RL e não tenha É bem tranquilo Mas eu não gosto Da ideia de usar Malicious Porque esse deck Ele já tem alguns Garnetzinhos Dentro da própria Engine Que é por exemplo A Martem A Emerald E os três bichos E colocar mais Garnet no deck Não me parece uma ideia muito boa Tem também A Serenade Dance É uma das deficiências do deck Na minha opinião E a partir daí Você tem as suas Tacks Que são as suas Sand Traps Que você usa pra se defender Na maioria das vezes, né? Que é se defender com a Crossout Que é a Ashe e a Maxxê Muito mais A Crossout Na minha opinião É muito mais A Ashe é muito mais Inclusive pra se defender Da Maxxê Na minha opinião, né? Muito pra se defender Com a Crossout Porque a sua Kaleido Ela manda como custo Então é bem tranquilo Em relação a isso E por isso Eu tô também usando aqui Nibiru Pra ser alvo de Crossout também Mas vocês vão ver aqui Eu vou mostrar o combo E o combo literalmente Não leva Nibiru O Nibiru que ele leva É bem esquisito E você tem maneiras Bem interessantes De abordar o Nibiru Em relação a isso também, sabe? Então eu só tô colocando aqui Porque é uma Range Trap De alto impacto E vale a pena você punir O seu oponente Com o Sec 1-Off, né? 3 Imperma Que tá bom nesse formato E Double Ornoth Enfim, que é muito legal Você acessar o Rank 4 E matar o oponente, certo? De extra deck, né? Apolusa, deck de combo Access, deck de combo Unicórnio com Mascarena Deck de combo Wise pro seu combo Anaconda pra acessar O Destroy Fenix As duas Wazestrix Que fazem parte do combo E a Toolbox De Rank 4 Que eu tô usando Que é Dweller Bagusca Castel E o combozinho de Utopia Com o Zeus Que é o melhor X-D do Yu-Gi-Oh Mas enfim Essa é a decklist E eu vou mostrar agora pra vocês A sequência de combo E como ele funciona Vamos lá então Estamos aqui no replay do DB Que eu gravei Tem alguns errinhos, tá? Mas vocês me perdão, né? Tem que Tem que buscar Kaleido Kaleido envia Marten Tiger revive Marten E a partir daí Você acessa o seu primeiro Force Strix Ele vai buscar o Seguin Lênios Que ele vem pra mão, tá? Aqui eu só tô pulando As etapas pra ser mais dinâmico E o seu Wise Strix Rita mesmo O Wise Strix Ele sempre Vai querer trazer Os Zephyrus, tá? Diferente da build anterior Que era a build popular anterior Que usava coisa de Nightmare Usava coisas Tem gente que usa inclusive Barricade Blur Blockberg Pra justamente buscar O Buscar O Zephyrus E poder descartar ele Eu não gosto muito dessa abordagem Eu acho mais eficiente Fazer isso aqui E aí a sua Marten Triga Voltando a Tiger Você faz então o segundo Nesse momento aqui Você tem a opção Por exemplo De Mendecar A Rank Up Soul Shave Force E aí você Nessa situação O Wise Strix Trigging O Force E você vai poder Reviver esse Force Strix Colocando um Cyber Dragon Infinity em cima Certo? Nesse momento aqui Eu também errei a sequência de combo Eu detachei a Marten No lugar do Do Zephyrus Era pra detachar o Zephyrus E vocês vão ver Que eu vou cometer Esse erro esquisito E aí então Com esse Force que entrou na mesa Eu busco o Raider's Wings O uso do Raider's Wings Ele é bem importante Que você toma cuidado Porque Ele envolve Detachar o monstro Dark Na mesa Pra ele entrar Então você precisa Manter esse Force Strix Na mesa Pra o Raider's Wings Ter feito Igual eu falei Ignora essa Essa situação Toda aqui Que eu errei Demis Click Imagine que a Marten Ainda tá aqui A Marten ainda tá Embaixo desse Force Strix Então Lembre-se disso Você tem que manter Esse amigo aqui Pra esse bicho aqui Ser vivo na sua mão E aí Você dá Tiger de novo Revivendo coisa Aqui você já tem uma polusa Aqui você já tem uma polusa Você pode ir pra polusa Caso você queira jogar Em volta Por cima de Nibiru Mas Se você tem a certeza Tem sei lá Crossout Aí você pode ir pro combo Estendido Você dá o O seu Zephyrus reciclando De novo A sua Tiger E antes de usar O Raider's Wing Você faz o XC de Rank 4 A sua escolha Seja Bagusca Seja o Dweller mesmo Tornado E a partir daí Você revive mais uma vez Dois monstros Que não são Link E aqui você tiraria Nessa Essa Marten Ataxada Eu trouxe a Marten aqui Mas não tem problema Porque você tem a Você poderia ter outra coisa Entendeu? Você poderia enviar Com o efeito da Caleido Por exemplo A Emerald Então não teria problema E aí você faz Então O seu Verde Anaconda E eu dei misclick aí E aí É o full combo É o sonho E você tem aí Uma mesa Muito sólida Com follow Muito legal Mas então A gente vai agora Pro combo Usando a polusa Pro combo usando a polusa Pra vocês entenderem Como que funciona Eu vou até dar um fast forward Aqui Pra não comer muito tempo É exatamente a mesma sequência Até uma determinada parte Certo? Nessa parte aqui O seu oponente O melhor spot Pro oponente da Nibiru É antes de você fazer Esse Wise Streaks Esse Force Streaks Quer dizer Porque a sua Marten Vai ter voltado do Grave E se ele der O Nibiru Ele vai banir a Marten O problema é que Nessa situação Você ainda não gastou O seu Zephyrus E você ainda vai ter Essa aqui na mão Da Marten que voltou Então se o oponente Der Nibiru Você tem exatamente Mais 3 summons E junto com o token Do Nibiru Você dá a primeira Marten Revive qualquer coisa Usa os dois Pra fazer a Mascarena E usa o Zephyrus Pra chegar Ou no Rank 4 Que você queira Ou no seu Vert Anaconda Então a única coisa Que o Nibiru Faz contra esse deck É tirar o Rank 4 Que você faria de extra Mas isso definitivamente Não tem um impacto Tão grande Quanto deveria E a partir daí Você pode escolher também Jogar em volta do Nibiru Que é fazendo No caso A sua Polusa A diferença é que Você não vai conseguir Acessar o seu Rank 4 Você vai ter uma Polusa Pra 3 Não vai conseguir Acessar o seu Rank 4 Você vai ter uma Polusa Pra 3 E você vai ter que escolher Entre o Rank 4 E o seu O seu Phoenix Enforcer Mas é isso cara Que eu queria trazer No vídeo de hoje Pra vocês Foi um vídeo rapidinho Eu imagino Bem dinâmico Falando um pouco Do deck Que eu gosto desse deck Eu gosto de decks Diferentes Então comenta Em baixo Decks Que vocês querem Ver que eu comente E se você quer Ver alguma outra Variante De Luna Light Aqui no canal Também Comenta Em baixo Que vai ser Um prazer Trazer Vídeos diferentes Assim Pra vocês Também Certo Mas é isso que eu queria trazer No vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Se inscreve Em baixo Pra ver mais conteúdo Da OCG Do Japão De maneira geral É isso Deus abençoe a todos Grione Vazando Tchau